Quer dizer que agora educar virou sinônimo de não ter o que fazer em casa, afinal de contas ficar ouvindo o grito do filho que é dos outros, função de um professor, deve ser porque esse professor não tem coisa melhor pra fazer. Essas foram as declarações de MC Pipoquinha, lamentavelmente uma pessoa que claramente mal sabe o que está falando, mal sabe o que está falando, sem dúvida. Minha querida, deixa eu te falar uma coisa, esse recado vai pra você em especial, ser professor não é falta do que fazer não, não é simplesmente porque decidir ser professor é missão de vida e você tem razão, o professor ele ganha muito menos do que ele deveria ganhar num país como o nosso, muito menos, são os responsáveis pela formação de uma sociedade, pela educação de uma sociedade que claramente se fosse através das suas músicas estaríamos muito pior do que já estamos. Denegrir a profissão, professor, não ter em consideração minimamente o bom senso de poder verdadeiramente falar desses profissionais de forma adequada, mostra o quanto um professor fez falta na sua vida.